Música Acontece mais uma etapa do projeto Jovem Descolado, momento mais do que especial para a juventude que concluiu essa terceira edição. Pela primeira vez também de forma inédita, esses jovens estão sendo apresentados para o comércio, para os comerciários, para o fornecedor, para que ele possa mostrar a sua vocação, mostrar o que aprendeu durante esses três meses. Desde quando eu comecei, pude obter algumas habilidades que eu não tinha. Meu trabalho em equipe, minha persistência, minha atenção, tudo pude melhorar no decorrer do Jovem Descolado. E hoje é um dia que eu posso mostrar para o pessoal e para o mundo que eu sou uma pessoa melhor, que eu sou diferente e que esse curso me preparou emocionalmente e estruturalmente, e mais preparado para qualquer coisa e para enfrentar qualquer dificuldade. O Jovem Descolado mostrou um caminho com ótimos cursos e eu realmente estou apta para estar aqui hoje e espero conseguir uma oportunidade de emprego. Muitos aqui vão ser o primeiro emprego, então uma porta que irá se abrir primeiramente na vida deles, posteriormente a esse projeto estar admitindo alguém, tanto é que é por isso que nós estamos aqui hoje. E hoje eu estou aqui no Cebraia Mapá, pronto para ficar de frente com os representantes de qualquer empresa para que eu possa sair daqui com o emprego garantido. O Jovem Descolado!